Bom, antes de ir para os finalmentes aqui, quero passar rapidinho, é um vídeo que fala sobre reentrança, e acho que vale a pena a gente assistir, oh caramba, achei que tinha, vamos tentar assistir ele em inglês, eu ontem testei o negócio, estava com subtitle e tudo, sei lá o que está acontecendo, não está abrindo subtitle, aí me complica né, porque ela vai demonstrar que nesse vídeo, eu não assisti o vídeo inteiro, mas ela demonstra, eu dei uma corrida, ela demonstra alguns tipos de reentrança que vão acontecendo, Vou tentar fazer uma tradução moral aqui né, o que é a reentrança? Vamos ver se ela consegue demonstrar aqui ó, você tem o contrato da vítima e o contrato do atacante aqui né, Essa é a parte mais importante que eu queria demonstrar Vamos ver como que ele vai fazer esse ataque A gente viu isso ontem né, então o atacante, quando o contrato é falho, Está aí na tela, caprack, quando o contrato é falho, no mundo do ethereum, não significa que ele é falho no mundo real, tá? Opa nem sempre é do dev, o dev que está chegando agora no universo do ethereum, o cara vai chegar querendo desenvolver, trazendo os conceitos que ele tem no mercado tradicional, E no mercado tradicional é super normal, o que você faz para verificar se uma transação pode acontecer? Você checa se o cara tem, se ele tem o suficiente, não só se o balance é maior que zero, mas é maior do que ele quer enviar, Ele envia e zera o balanço e zera, então vê se checa o balanço, checa o saldo, envia e zera o saldo ou subtrai, Então isso aí, no mundo tradicional, é super normal acontecer, você checa, pode acontecer, primeiro transfere, garantiu que a transferência aconteceu, Você volta e zera o saldo ou subtrai, diminui, no ethereum não dá para fazer isso, Pelo fato de ser assimétrico, eu falei disso ontem, você pode fazer diversas chamadas que vão se empilhar, E antes dele zerar o saldo, ele vai executar o send ether várias vezes, e aí o cara acaba recebendo muito mais do que é, do que deveria, né? Tem balanço, tem saldo suficiente? Então manda todo o ether para ele, depois, zera Então tá aí você, tá aí você, Você vai lá e vai chamar a função de saque, ele vai chegar até em balanço, E aí isso é você, você, você aí do chat que tá fazendo a transação direitinho, Mas e o atacante vai fazer como? And function attack, there is a withdraw function under these functions. Now look, how reinturancy works. First user calls attack function. This will call withdraw function, which is inside victim. Contract attacker is the caller. And it's balance is greater than zero. So victim contract send one ether to contract attacker. When victim contract send ether to attacker, it triggers fallback function of attacker contract. Now contract attacker has one ether and contract victim has nine ether. Again, fallback function calls withdraw function of contract victim. Novo. It checks the balance of contract attacker and check passes. Because balance of attacker is greater than zero. Again, send another ether to contract attacker. Então o que acontece aqui? O cara cria um smart contract, ao invés de chamar direto lá pra fazer o saque, O cara faz um smart contract que vai chamar a função de saque daquele smart contract. Então ao invés de eu ir lá e falar, quero sacar eu, o Ed, Eu faço um smart contract pra fazer isso pra mim. E aí eu faço o seguinte, Eu crio pelo menos duas funções nela. Uma função que é a função que vai chamar a função de saque. Ao invés de eu chamar a função de saque diretamente, Eu chamo a função de saque no meu contrato. E vai chamar a função de saque lá no outro contrato. E aqui ele tem o que ele chama de fallback, Que detecta quando esse balanço, quando ele recebeu o ether. No que ele recebeu o ether, Recebeu o retorno. Falando, ok, ele chama o saque de novo. Por que? Quando ele mandou o ether pra cá, Pra confirmar o ether, Ele já chama o withdrawal de novo, o saque de novo, Antes do balanço ter sido zerado. O que o sistema vai fazer? Vai chamar, enquanto ele tá zerando aqui, Ele já chamou o withdrawal, Checou se ele tinha o balanço, ainda tinha, E vai mandar o ether de novo pro cara. É isso que acontece no ataque de reentrância, Nesse tipo de estrutura, Dentro de blockchains, Como o ethereum. Então, Todos os smart contracts, Quando eles são feitos, Quando eles são projetados, A primeira coisa que você faz, É baixar o saldo. Depois você transfere. É, mas é ruim, Porque o cara pode perder. Putz, É melhor perder todo mundo, O cara perder, Do que você perder. É esse o tipo de pensamento. Tem que ser assim. Senão você vai ser roubado. O seu smart contract, Vai ser roubado. Por ataques de reentrância, Que são super simples de se fazer. Desse jeito. Chamou de novo o fallback. E aí ele fica, E fica girando. É um pouco diferente, De uma reentrância de reentrância. Aqui é uma diferença. Aquela lá, Era um tipo de reentrância simples. Mas também tem, Uma cross function, De reentrância, Que ela vai mostrar agora. O jeito é assim. O primeiro usuário, Chamou a função de atacar. Isso vai chamar a função de withdraw. Que está dentro do contrato vítima. Depois de ver, Deixar o balance, Sending aether. O contrato vítima, Sende aether, To attacker. E o fallback function, Trigger. E a função de transfer, Que é escrito, Under the fallback function, Que é chamada, Transfer function, Of victim contract. E o balance, Vai aumentar. O mesmo processo, Vai continuar, Até o vítima, O ataque de transfer, Is not updated. Então, O que acontece aqui? Ao invés, Dele chamar de novo, A função de saque, Ele chama a função de transferência. A função de transferência, Faz aumentar, O, A quantidade de tokens. De maneira falsa, Né? Porque o, Como ele está chamando, Isso acontece várias vezes. Muitas vezes, Antes de zerar, O, O saldo, Ele, Saca o aether, E aumenta o balanço, Para falar que tem mais. Só que ele não tem, Real. Então, O que está acontecendo? Ele está, Ele está, Ele está, É, Drenando, Os aethers, Aqui da vítima. Só vai drenando. E nessa brincadeira, Um, Um tipo de ataque, Super simples, Como esse, Drenar, Todos os aethers, Que você tem, No seu smart contract. As we have seen, In cross function, Atap, Same can happen, With cross file also. If both functions, Sales, Same stack variable. I have taken, Three contract, Contract victim, Sub victim, And attacker. See, How this happen. First caller, Call. Bom, Ela está, Aqui já está falando, Por exemplo, A função de transferência, Que aumenta o balance, Pode estar num terceiro contrato, Não precisa nem estar no mesmo, Pode estar num, Num outro contrato. Então, O atacante, Chama o withdraw, Quando recebe a resposta, Ele já chama a função de transfer, E vai verificar, Vai aumentar o balanço, E nesse, Nesse universo, Cara, É como se você tivesse, Moeda infinita, No sistema. Atap function, It calls withdraw function, Which is inside, Victim contract, And checking balance, Sending ether, All process, Same. Por que que isso é importante? Porque como essa função aqui, Ela zera o seu saldo, Se você solicitar a transferência, Antes que ela execute, O saldo zerado, Ela vai aumentar o seu saldo de novo, Então, Mesmo que, Mesmo que ele, Consiga executar a próxima função, Ele vai estar executando a função, Antes ou ao mesmo tempo, De aumento de balanço, Então, Pode ser que o seu saldo, Mesmo que a função original, Zere o seu saldo, Aqui ela é incrementada, E você passa a ter saldo de novo, Dentro do sistema. Olha só a sacanagem que o cara faz, É como se, O sistema até está tentando zerar o seu saldo, Mas, O hacker, Ele está lá, Alterando o saldo de novo, Aumentando o saldo, Então, Mesmo que ele zere, O sistema vai lá e aumenta o saldo, E vai te dar a chance de sacar a éter de novo, Porque você tem saldo, Você pode sacar, E fica nesse ciclo infinito, Zera, Saca, Zera, Aumenta, Zera, Aumenta, Zera, Aumenta, Forçando, Não multiforce, Mas está forçando o sistema a aumentar o seu saldo, E se a vítima não tiver mais balanço, Fica negativo, Não, Não gera moeda, Ela zera, Zera o smart contract, Ela zera, Acaba com o smart contract, Porque aí, Essa terceira moeda, Que normalmente é hétero, Alguma coisa, Ela está sendo gerida por um terceiro, E aí, A vítima, Não vai mais ter saldo, Para poder te passar a moeda, E zera o saldo lá na vítima, E ela não tem mais a moeda, Então, Você usa, Você não, O atacante, O hacker, Usa o ataque de reentrância, Para drenar, Todas as moedas, Ou uma moeda específica, Que tem no smart contract, Vulnerável, Smart contract vulnerável, Então, Nesse caso, O risco de IP2P, Ideal é sempre ter uma carteira específica, Que você usa com valor fechado, Não, É que, Marcia, Isso aqui é no caso, De você lançar um sistema, Por exemplo, Um DeFi, Ou um ataque, Como aconteceu na DEUS, Ontem, Que eu falei, E nas outras duas exchanges, Decentralizadas, Os smart contracts, Da exchange, Tinham esse tipo de vulnerabilidade, E aí, O atacante, Foi capaz de drenar, Mais de 11 milhões de dólares, Em tokens, Abusando, Fazendo uso, Dessa vulnerabilidade específica, Você, Com a sua wallet, Não tem risco nenhum, Ninguém vai conseguir drenar, As moedas, Da sua wallet, Utilizando esse tipo de ataque, Porque não tem como, A sua wallet, É a sua wallet, Que só você controla, Com a sua chave privada, Mas, Para desenvolvedores, Aqui, É mais para quem desenvolve, Quem faz smart contracts, De moedas, Quem lança, Moedas no mercado, Quem está desenvolvendo, De repente, Uma exchange descentralizada, Ou venha, A querer entrar, No mundo de desenvolvimento, De smart contracts, Tem que prestar, Muito atenção, Porque esse, É o principal ataque, E é o ataque, Que desde 2016, Vem sendo, Mais utilizado, Só, Pelo simples fato, Dessas, Duas linhas, Não, Estarem invertidas, Se, Checa o balanço, Zero balanço, E manda o Ether, Se inverter, Essas duas linhas, Esse tipo de ataque, Não consegue mais acontecer, Só por conta disso, Mas, Como, A prática, De desenvolvimento, Normal, Do mercado, Centralizado, Do mercado, Que não é blockchain, Né, A prática é essa, Checa o saldo, Manda, Faz a transferência, Transferência com sucesso, Zero saldo, Como, Esse é o procedimento, Padrão, É a boa prática, É a maneira, Como, A maior parte dos desenvolvedores, Do mundo, Desenvolvem, Quando eles vêm, Para o universo, De DeFi, Eles vêm desenvolver, Smart contracts, Eles trazem, A mesma, E, Trazendo essa prática, Dentro do universo, De blockchain, O contrato fica vulnerável, E a 2D, Por qual motivo, A inversão ainda não aconteceu? É justamente, Por isso, São muitos, Deves, Tradicionais, Vindo, Para o universo, De DeFi, Vem desenvolvendo, Desenvolver suas soluções, E não se ligam, Não sabem, Não sabem, Quais são as melhores, Práticas, Para desenvolvimento, Em blockchain, Às vezes o cara, É só ego, Às vezes o cara, É um baita de um sênior, Um desenvolvedor sênior, O cara é desenvolvedor sênior, De um banco, O cara bate no peito, E fala, Cara, Eu sei o que eu estou fazendo, Mano, Eu fui lá, Chequei o balanço, Garanti que a transação, Foi feita, Zerei o saldo, Porque é assim que faz, Aí o maluco, Vai lá, Bota o smart contract, É roubado, Simples assim, Saca? Porque, A boa prática, Para desenvolvimento, De blockchain, É diferente, Da boa prática, Do desenvolvimento, Tradicional, E as pessoas, Não sabem, Então, O dev chega, E toma, Uma tungada, Nervosíssima, Na plataforma, Né? No banco, Existem boas práticas, Que são validadas, Exatamente, Aí, Aí não passa, Cara, Aí, Olha só, Num banco, Num banco, Nunca vai passar, Olha, Isso é real, No banco, Nunca vai passar, Você primeiro, Zerar o saldo, Do, Do, Remetente, Para depois, Fazer a transferência, Para o destinatário, Num banco, Tradicional, Nunca vai passar, O deve que apresentar isso, Eu duvido, Que passe, Checa, Checa o saldo, Ah, Tem saldo, Beleza, Primeira coisa que você faz, Zero saldo, Do, Do, Do remetente, E aí, Você incrementa, O saldo do destinatário, Isso nunca vai acontecer, Num grande banco, Não, Não vai passar, Cara, Você tá maluco, Como que você vai zerar, O saldo do cara, Antes de garantir, Que a transação, Foi feita, Você tá maluco, Aí você vem, O cara vai pra blockchain, Faz a mesma coisa, E toma uma tungada, Porque em blockchain, A boa prática, Pra você resolver isso, Primeiro, Você zera o saldo, Do, Do remetente, E depois, Você faz a transferência, Ah, Mas se a transferência não acontecer, Como que zerou o saldo do cara? Zerou o saldo do cara, É melhor, Zerar o saldo do cara, Do que, Você ser drenado, No seu smart contract, É feio? Porra mano, É feio pra caramba, É horrível, É horrível, Eu já comentei aqui, Eu trabalhei com casa noturna, As bares e restaurantes, Durante quase 10 anos, O sistema que eu desenvolvo, Que a minha empresa desenvolveu, Binha do meu irmão, A gente tinha, A gente gerenciava, A noite, Do Brasil, Assim, Tipo, Balada, Casa noturna, Pub, Restaurante, E tudo, Cara, Transferência de saldo, A gente fazia, Pô, Eram milhões, Milhões da noite, Brasileira, Assim, Cara, Você primeiro checa o saldo, Transfere, Garante que transferiu, Aí você zera o saldo, De quem tá mandando, Aí você vem pro smart contract, Tem que ser o contrário, Reserva o montante, Zera o saldo, Transfere o montante, Ah, Mas tem, Então, Beleza, Teador Z, Tem a reserva do montante antes, Você separa o montante, Você, E deixa, É, Sob controle da plataforma, Certo? É como se você tivesse, A plataforma pega pra ela, O reserva é locar, É pegar pra ela, Zero saldo, Então, Esse é um controle de segurança, Esse é um controle de segurança, Super válido, E também pode, É separa, Loc, Separa o montante, Loca, Aí você zera o saldo, E aí você transfere, Beleza, Porque aí, Esse montante não se perde, Ele fica com alguém, Se deu errado, Se deu errado, Você repara, É o desfaz, Aí você desfaz a transação inteira, Porque você já reservou, Você já garantiu que você tem aquele recurso, Então é como se fosse feita antes, O reserva o montante, É uma pré-transação, Que garante, Que tá com você, Não é mais da pessoa, Ele fica num espaço, De transferência, Virtual, Depois você, Executa, Se não executou com sucesso, Você repara, Você, Desfaz, Né? Isso também pode ser aplicado, Com o smart contracts, Eu não sei se nesse vídeo, Ela entra com isso, Você pode fazer isso, Com o smart contracts também, Esta é uma maneira, De você, Evitar, Esse tipo de ataque, Porque o montante, Não é transferido de graça, De cara, É tipo uma carteira temporária, É pra uma área de, Esse valor, Vai pra uma área de transferência, De controle do banco, É como se fosse uma, Ele faz uma pré-transferência, Pra ele, Aí ele vai trabalhar, Beleza, Retive, Garantir, Que eu retive comigo, Zero saldo, O cara, Transfere o montante, E tudo acontece, Tá beleza, Né? E funciona controle de transição, Como a gente roube é, Que não existem, No caso do Ethereum, Criador Z, Não existe, Este que é o problema, Quando você tem uma, Você cria uma estrutura, Um processo, Um, Um controle, Um controle completo, Que faz, Reserva, Consegui separar pra mim, Separei, Zero um, Transfiro, Deu sucesso, Não deu, Desfaço tudo, Porque eu já, Eu tenho recurso comigo, Você consegue fazer isso, Você tem o recurso, Tem o, O rollback, Na verdade é o desfazer, No, Smart contract, Não existe rollback, Mandou, Mandou transferir, Mandou, Mandou zerar, Zerou, Ah, Deu erro, Checa, Faz de novo, Ah, Mas não tem mais, Já era, Já era, E aí, O que acontece, A gente está falando aqui, Nesse caso que você, Que você citou, Dessa pré-transação, Que é essa transação prévia, Né, Do reservo montante, Que é uma transação, Que tem que acontecer por completo, Para você garantir, Que agora ele está sob seu domínio, Para você, Executá-la depois, É mais uma transação, E isso, É, No caso de blockchains, Está diretamente relacionado, A custo, De FII, Porque ao invés de uma transação, Você aumentou a complexidade, Para duas transações, E, O seu smart contract, Cobraria, Duas vezes, O equivalente a dois, Porque é uma transação, Para fazer a reserva, Mais uma transação, Para fazer a transferência, E aí, O gas fee é dobrado, Olha só, O tanto de coisas, Que o desenvolvedor, De blockchain, Tem que colocar na balança, Então, Ele tem que tentar fazer, Da maneira, Mais otimizada possível, Mas que ao mesmo tempo, Não dê margem, Para um ataque, Como esse ataque de reentrância, É tenso, É muito tenso, Ok, Now, Let us see, Single function, Reintrancy demonstration, For this, I have deployed, This contract, Então, Não tem, Aí que está, Ilunes, Se o dinheiro, Foi transferido, Quem vai devolver o dinheiro, É o dono, Da nova wallet, É o dono, Do destino, É o dono, Da wallet, De destino, Do recurso, E aí, Ele só devolve, Se ele quiser, Porque para devolver, Para tirar da wallet, Do cara, A transação, Tem que sair, Assinada, Com a chave privada, Do dono, Daquela cripto, Então, A partir do momento, Em que, Houve o incremento, Daquela cripto, Na wallet, Do cara, Ela só sai, Da wallet, Do cara, Mediante, Assinatura digital, Do cara, E é aí, Que mora o perigo, Porque o cara fala, Eu não vou devolver, Problema seu, Se vira, Tira da minha wallet, Quero ver tirar, Da minha wallet, Como que tira? Não tira, Entendeu? Por isso que o rollback, Não funciona, Nesse ambiente cripto, Desse jeito, Que a gente está acostumado, De desfazer, É diferente, Eu tenho que prestar atenção, Nesses detalhes, Assim, E o contrato, Que vai atacar, Nesse contrato, Para withdraw, Mais do que, A lote balance, É, Esse, This one, This is attacker contract, For single function, Reintrancy, É que ela não está mostrando direito, Né? In this contract, Here we can see, See here, Deixa eu pausar, Vamos ver, Esse é o ataque da, Esse é o contrato da vítima, Single function, O que ele faz? Verifica o balanço, Withdraw function, Chama, O total, Aqui, Que vai fazer o saque, Aí, Zera, Então, Ele faz isso, Ele verifica, Amount to withdraw, É o balanço total, Do usuário, De quem está chamando, Então, É tipo, Nossa, Está pegando o valor total, É badara, Esse contrato aqui, Seria possível, Um árbitro, Aumenta o custo, E coloca alguém, Que pode censurar a transação, Então, Embora possa acontecer, Com um árbitro, Você pode, Você pode definir um árbitro, Mas, Tem o custo do árbitro, Tem o custo da transação, De arbitragem, Que é um escrow, Para mandar a transação, Para o árbitro, E mandar do árbitro, Para o destinatário, E as transações, Acabam ficando todas assíncronas, Porque, Vamos supor, É, Você precisa do árbitro, Que vai mandar a transação, Para o outro lado, Então, Você precisa do árbitro, Autorizar, Você tem que pagar o árbitro, O árbitro vai ficar com o FII, Para fazer esse trabalho, Não vai fazer de graça, Mais o FII, Duplicado da transação, O árbitro, Dificilmente vai fazer isso de graça, De maneira altruística, Mas dá, Existem casos, Por exemplo, A Cleros, A Cleros é um baita de um árbitro, A Cleros faz um sistema aí, De arbitragem, Para definir, Deu qualquer problema, Abre a resolução, Lá com o árbitro, O árbitro, Ele bloqueou a transação de acontecer, As pessoas vão gastar, Uma porrada de dinheiro com o árbitro, Botado o árbitro, O árbitro libera o final da transação, Isso acontece bastante, Tatoshitos, Tatoshitos, Então, Ela está dando esse exemplo aqui, Que faz o update, Eu quero ver o ataque do, O contrato do atacante agora, Aqui ela está zerando o saldo do cara, Porque ele está verificando, Pegando o saldo total do cara, Tá vendo? Ah, você tem, 10 ETH, Ah, então beleza, Você vai sacar 10 ETH, Tem 10 ETH, É 10 ETH, E aí, Zera, Tá, Esse withdraw aqui, É saca tudo, Não é saca uma quantidade de pesquisa, É saca tudo, Chamou, Zero, Mas, Before the user balance will be zero, This line will trigger, In victim contract is greater than 0.1 ETH, É do ataque, Beleza, It will call, Withdraw function again, And then, Ó, Essa função payable, É tipo, Entrou o dinheiro, Na, Entrou o dinheiro, Neste smart contract, Ele, Ele executa essa função, Então ela fala, O balanço é maior que 1, Lá no destino, Tem, Tem, Tem moeda lá ainda, Tem, Chama de novo, É isso aqui que faz, Então o atacante, Preparou um smart contract aqui, Que, Ele vai chamar, A função de saque, Na hora que sacar, Que o dinheiro cair, Bater nesse smart contract, Ele fala, Opa, Vê lá, A vítima, Tem dinheiro na conta ainda? Tem, Chama de novo, E aí ele vai ficar, Chamando, Até drenar tudo, Que o cara tem, É isso que esse smart contract faz, Victim contract, Will send, The same amount, From this line again, And this will, Happen, Again and again, And entire balance, Of victim contract, Will be drained, So let us see, Ela vai rodar, E vai mostrar isso acontecendo, Ela olhou lá, Ela mostrou, O ataque, O contrato da vítima, Tem um ether, O contrato do atacante, Não tem ether, Tá zerado, Mostrou o saldinho lá, Tá zerado, Go into the write section, Ela vai chamar, Calling this attacking function, Só chamou o ataque, Só chamou, Clicking on write, And, Vai abrir a metamask, Vai autorizar, I have to confirm this transaction, By increasing the gas little, So that call will not fail, And, Sending, This transaction, Now, Let us wait, For the transaction, To confirm, And then, We will check, The balance, Of both contract, A vítima ainda está com ether, Não foi minerado ainda, Yes, The transaction is confirmed, Now, Now, I am going to check, The balance, Refreshing this page, As we can see, It has 0.1 ether now, All remaining ether, Drand, From this contract, And, Where that balance goes, This balance, Came to, This attacker contract, Ó, O balanço foi todo lá, Pro, Pro, Smart contract do atacante, Tá, Então, Conseguiu transferir, Conseguiu, Conseguiu drenar, Através desse ataque, Os 0.9, 0.9 ether, Ele falou, Se for maior que 0.1, Aí ele parou, Né, Parou, O contract was eligible, For only 0.1 ether, But got, 0.9 ether, Due to, Reintrancy, Através de reintrancy, Não pegou tudo, Porque estava no código, Estava no código do atacante, Deixa eu ver se eu acho aqui, Cadê o código do atacante? Ela mostrou, Aqui ó, Tá aqui ó, E o ataque, Se o contrato da vítima lá, For maior que 0.1, Maior ou igual 0.1, Ah, Aqui era outro, Era outro, Aqui é outro, Estava numa linha só, O outro lá, Maior que 0.1, Traz aí pra gente, De 0.1 em 0.1, E tá com, Esse aqui tem a quantidade de valor, E o outro, Aqui ó, Se for maior que 0.1, Executa, Então, É igual a 0.1, Ele parou, Tá? Por isso, Tem a história do maior ou igual, Maior, Ou maior ou igual, É maior que 0.1, Não igual, Então, É igual a 0.1, Ele parou, Esse foi o contrato que ela rodou, No próximo contrato que ela roda, Aí ela põe lá, Maior ou igual, Aí já fica, Mais meninão, Aí traria, Aquele 0.1, Então, Tá aí um exemplo, Não vou mostrar todos, Assistam o vídeo, Ela vai trazer outros exemplos também, Ontem eu passei um link, Hoje, Falei um pouquinho mais, Sobre ataque de reentrância também, Um exemplo aqui acontecendo, Que eu acho que pra gente, É super válido, Então, Pra todo dev, Que vem pro universo de Web3, Tem que prestar atenção nessas coisas, Tem que mudar o mindset, Tem que procurar pelas melhores práticas, De desenvolvimento, Porque é muito fácil, Trazer aquilo que você faz normalmente, E perder, Colocar em risco aí os fundos, Porque os seus smart contracts, Foram escritos de uma maneira que, É normal, Não tem nada de errado, É normal, Mas, Por ser em blockchain, Ser assíncrono, Por não ter controles, Como tem, Como você consegue construir, Em sistemas tradicionais, Holdback, Né, Não dá, Não tem holdback, Não tem holdback, Não tem holdback, Como que você resolve isso, Então, Tem esses métodos aí, Que a gente discutiu ontem, A gente discutiu hoje, E vai trazer mais algumas vezes também, Pra você melhorar, A prática de desenvolvimento, E não, Correr risco, De perder, Seus, Ethers, Perder seus tokens, Perder suas cripto, No desenvolvimento da sua plataforma, Do seu projeto, Só porque, Uma coisa tão besta como essa, E duas linhas invertidas, Né, É, Causaram estrago aí, No que você está desenvolvendo, Tá, Presta atenção sobre isso, Ataques de reentrança, Melhores práticas para desenvolvimento aí, No Ethereum, Não é só do Ethereum não, Tá, Isso é culpa do, Da forma como os blockchains, Trabalham, A maneira assíncrona, Como os blockchains trabalham,